Olá pessoal, eu sou o Clariston Rodini e trago mais um vídeo de Fortnite para vocês. Hoje nós vamos ver aqui para encontrar o standard secreto da tela de carregamento 6. Lembrando que para você fazer essa tarefa você tem que ter todas as outras semanas para poder conseguir ter acesso a essa tarefa. Então, sem demora, vamos lá. Bom pessoal, é só você chegar aqui de frente para essa árvore. Você já vai ver ali, vamos procurar aqui. Aí, com os torços, você já pegou debaixo dessa árvore. Essa árvore fica exatamente na encruzilhada da E com F, da E3 com a E2, da F3 com a F2. Você vai vir bem nessa encruzilhada aqui, você vai dar de cara aqui com a... Você vai dar de cara com ela. Eu esperei que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.